Não existe cura Pra dores de alma, remédio no mar Nada que faça adormecer o tempo Há nuvens escuras que pariam acima do brilho do olhar Mágoas vão sair do removedor Não existe cura Pra dores de alma, remédio no mar Nada que faça adormecer o tempo Há nuvens escuras que pariam acima do brilho do olhar Mágoas vão sair do removedor Como é que se faz pra colar? Será preciso engessar o sudo de vício no ar? Como é que se faz pra colher a flor da pele sem dor? Mágoas vão sair do meu coração 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 Coração A mão Os pés sob uma pós Amador A flecha sem algo Que dança Coração Os pés sob uma pós Amador Amador A flecha sem algo Que dança Coração A flecha sem algo Que dança A flecha sem algo 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 A flecha sem algo